Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de vetores. Eu vou fazer agora uma questão sobre adição de vetores. A questão diz assim, dados os vetores A, B e C representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos valores tem módulo. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar que, aonde um vetor termina, a gente começa outro vetor. E a resultante vai ser sempre o final do último vetor com o início. do outro vetor, tá? Então, presta atenção. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que respeitar o vetor com o seu módulo, a direção, a direção e o sentido, certo? Só para você lembrar, né? Quando a gente tem um vetor aqui, tá? Por exemplo, o vetor A. Esse cara, para ser vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido. O módulo é o número que representa o vetor. Então, nesse caso, o A. A direção é a reta, tá? Então, a gente tem que lembrar que a direção é a reta e o sentido é a seta. Então, o sentido é a seta, certo? Então, se ele obedecer esses três critérios, ele é classificado como um vetor. Então, aqui a gente tem três vetores, porque ele tem módulo, direção e sentido, certo? E a soma dos vetores, ela não é necessariamente igual à soma de números, uma soma escalar, onde A mais B mais C é igual a A mais C mais B. Aqui, a ordem dos vetores vai alterar a minha resposta, certo? Então, eu vou fazer A mais B mais C. O vetor A, ele tem três unidades e ele é apontado para cá. Então, esse aqui é o meu vetor A. Agora, onde o vetor A terminou, eu vou começar o meu vetor B, igual ele está aqui. Esse aqui seria o meu vetor B. E o meu vetor C, ele vai estar aqui, com duas diagonais, um, dois. Então, esse aqui seria o meu vetor C. E, com isso, a gente sabe que a minha resultante vai ser aqui. A minha resultante tem quantos quadrinhos? Um quadrinho. Então, a resposta está na letra A. Bola! E se a gente fizer C mais A mais B? Vamos tentar? Olha só. O vetor C, ele é esse cara aqui. Então, esse aqui é o meu vetor C. Depois, eu tenho que fazer o meu vetor B. Não, o meu vetor A. O meu vetor A são três camaradas para cá. Então, esse é o meu vetor A. E, por último, o meu vetor B. O B é esse aqui. Então, esse aqui é o meu vetor B. E aí, eu chego à conclusão que o meu vetor resultante é aquele ali. D1 também em módulo, porque ele quer o módulo. Beleza? Mas, note o seguinte. As direções são contrárias. Certo? Então, foi o que eu falei. A soma dos números pode até ser a mesma, mas o resultado vetorial é diferente. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.